Bom pessoal, integral de linha de função escalar. Então aqui, novo tipo de integral surge, integral de linha ou integral curvilínea. Na verdade aqui nós temos uma curva no espaço, aqui está a sombra da curva e aqui tem uma área. E aí a integral de linha é como se a gente quisesse calcular a área de um muro construído sobre uma curva que a altura é variável. Aqui está a altura variando e eu quero saber essa área aqui. E aí aqui tem um retângulo, né, ds, essa curvinha aqui, conforme vai ficando pequenininho, ds se aproxima dessa linha reta horizontal aqui. E aí nós temos aqui destacado, né, que a altura f de x, y vezes ds é a área desse retângulozinho aqui. E aí eu somo todas essas áreas e a soma a gente faz com a integral. Então a integral de f de x, y vezes ds vai dar a soma de todas essas áreaszinhas aqui. E aí eu tenho a área da curva, a área do muro, né, ou sobre essa curva variável. Eu coloquei aqui que ds é a derivada da função vezes dt. E a derivada da função é a velocidade escalar aqui, no caso, vezes o tempo. Velocidade vezes o tempo é um pedacinho, é uma distância. E aí é a distância, esse pedacinho dessa curva aqui, que vai se aproximando dessa reta horizontal conforme vai se estreitando aqui, o pedacinho aqui. Conforme esse pedaço vai ficando encolhido, esse ds e esse pedacinho aqui ficam muito próximos. Então ds, essa é a formulazinha que nós vamos substituir aqui. v de t, r' de t, é a curva, né, parametrizada. Então aqui está, né, nós vamos fazer uma relação que nós vamos substituir a integral de a a b, e isso aqui que nós vamos definir, f de r' de t, r' de t, r' de t é uma função parametrizada que vai ser colocada dentro da função, é a nossa curva aqui, vezes r' de t dt. Por quê? Porque o ds é r' de t dt. Então essa aqui é a nossa definição de integral de linha. E nós vamos começar a usar, então, essa formulazinha aqui, que eu deduzi. E faremos o cálculo ao transportar esse para esse lado de cá. Só gostaria de salientar, né, que esse módulo de r' de t é raiz de f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado. Isso se for plano, né, mundo 2D. Se for 3D, teremos mais uma componente aqui. f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado mais h' de t ao quadrado. Bom, está aí, então, a nossa formulazinha que nós vamos usar, né, integral de linha, né, pela definição. Vamos usar, então, essa relação aqui, determinando o r, reta parametrizada, e vamos colocá-la dentro da função. E vamos substituir o ds por isso aqui, e aí resolver a integral. Vamos fazer uns exercícios, então, para ver a aplicação disso aí. Calcule a integral de linha abaixo. Bom, aqui já está a integral naquele formato, né, a curva já está parametrizada, e eu vou colocar aqui a curva que eu estou enxergando em função do parâmetro t, vai ser cosseno de t vezes i mais seno de tj. Então, aí está, né, a curva parametrizada. Essa curva aqui. E aí, colocando aqui embaixo, né, o que eu recebi e o que eu tenho, já coloquei aqui a formulazinha, né, dentro do x eu vou colocar a componente de x aqui, que está na frente do i, e dentro do y eu vou colocar a componente que está dentro do y aqui, que está ligada ao j. Só que eu vou ter que achar a derivada, a derivada disso aqui, fazendo, né, r' de t, derivada de cosseno é menos seno de ti, e derivada de seno é cosseno mais cosseno de tj. E aí eu vou ter que achar ainda o módulo disso aqui, que eu vou precisar. Então, módulo de r' de t é raiz de menos seno ao quadrado de t, o quadrado eu vou colocar aqui fora, porque o menos também vai estar elevado ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado. Menos seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, que vai dar 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, o módulo é 1. Então, o módulo, né, r' de t é 1. Ok. Já temos essa partezinha aqui. O r' já está encontrado. Temos que substituir o r dentro da função. Então, onde tem x, eu ponho cosseno de t. Vamos lá, então. E o t varia de zero a π sobre 2. De zero a π sobre 2 foi dado. Então, a integral de zero a π sobre 2, de x, que é o cosseno aqui, ó, x igual a cosseno de t, e o y é seno de t. Colocando aqui, então, x cosseno, y seno, cosseno de t vezes seno de t ao quadrado, ds, colocando aqui, então, substituir dentro o r aqui, o r de t dentro da função. ds, na verdade, é esse pedacinho aqui, r' de t dt, e eu já achei aqui que r' é 1 dt. escrevendo de uma forma mais conveniente, zero a π sobre 2, seno de t ao quadrado, cosseno de t dt. Ora, pessoal, isso aqui parece que é integral de 1 na p, integral de 1 na p du, que seria u na p mais 1 sobre p mais 1 mais a constante. Sabendo que o u é... Quem é u? u é seno de t. Quem é du? Ele vai de seno, né, cosseno de t dt. Então, substituindo o u é... ficará integral de 0 a π sobre 2u ao quadrado. Coloquei no lugar do seno u, e no lugar do cosseno de t dt, cosseno de t dt, eu boto du. E aí está feito. Podemos aplicar agora 2 mais 1 sobre 2 mais 1 vai dar u 2 mais 1 2 mais 1 de 0 a π sobre 2. Quando é uma integral definida, assim, não tem constante, daí não se põe a constante. u, a gente sabe que o u é seno de t. Então, bota no lugar do... Então, fica seno de t ao cubo sobre 3 de 0 a π sobre 2. Substituir o π sobre 2 ali. Seno de π sobre 2 ao cubo sobre 3 menos seno de 0 ao cubo sobre 3. Quanto é que é seno de π sobre 2? É 1. 1 ao cubo sobre 3 menos. Seno de 0 é 0. Então, a resposta é 1 sobre 3. Vamos calcular a integral de linha onde a curva é a reta, onde a curva C é a reta que sai de A e chega em B. É o segmento de reta de AB. Bom, aí nós temos que achar a equação da curva, né? Dessa curva aqui é uma reta. E a equação de reta a gente já viu e vamos ter que revisar que a reta é é x igual a x1 mais AT e y é igual a y1 mais BT. Já vimos em vídeos passados, né? Que a parametrização de uma reta é isso. Então, a curva está aqui. Só que daí nós temos que sair de A como está dito e chegar em B. Então, para achar o vetor aqui o vetor que sai de A e chega em B é a mesma coisa que B menos A. Então, o vetor é B que é 1 e 2 menos 0 e 0. O vetor 1 e 2 porque 1 menos 0 é 1 e 2, tá? Então, foi facilzinho aqui já achamos quem é o A e quem é o B para parametrizar esse segmento de reta, né? E aí nós temos ainda, né? Que colocar aqui, então x x1 que é 0 mais A que é 1 T e y que é 0 também mais 2T Então, ficamos que a nossa curva é x igual a T e y igual a 2T sendo que o T é x é a mesma coisa, né? Então, o T se o x começa em 0 e termina em 1 o T também começa em 0 e termina em 1 uma vez que eles são iguais Tá aí Então o nosso vetor é T vírgula 2T Tá aí Essa é a nossa curva Fazendo agora aquilo que é aquela formulazinha que a gente já está acostumado já coloquei aqui embaixo né? Vamos substituir o vetor onde estiver x eu ponho T e onde estiver y eu ponho 2T Mas eu vou ter que achar essa derivada aqui e a derivada de T do vetor aqui é derivada de T é 1 e derivada de 2T é 2 Tá aí e ainda temos que achar um módulo porque eu vou precisar dele aqui módulo de R' de T é raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado então módulo R' de T é raiz de 5 fazendo isso aqui achamos esse pedacinho agora nós vamos fazer a substituição uma vez então aqui já passei a limpo só peguei o que interessa já achamos o módulo do R' de T que é A e 5 o R' de T nós temos que o x é T e o y é 2T agora a gente vai substituir aqui dentro como está aqui dentro da F a gente bota o R de T então x dentro do x e y 2T dentro do y o DS esse pedacinho aqui DS é módulo de R' de T de T aí módulo de R' eu já achei aqui e o DT então fazendo a substituição a integral de T variando está lá em cima de 0 a 1 de 1 mais x é T e y e y é 2T ao quadrado vezes R' está aqui raiz de 5 de T agora é só resolver uma integralzinha até meio fácil integral de 0 a 1 1 mais 1 mais T vezes 4T quadrado raiz de 5 DT então fazendo aqui a multiplicação raiz de 5 esse aqui pode passar para frente integral de 0 a 1 1 mais 4T T na 3 porque eu juntei esse T vezes T2 DT separando tudo raiz de 5 integral de 0 a 1 DT mais raiz de 5 integral de 4 T3 DT tudo de 0 a 1 se 4 vem para fora raiz de 5 integral de 0 a 1 DT mais 4 raiz de 5 integral de 0 a 1 T3 DT integral de DT raiz de 5T mais raiz de 4 raiz de 5 T na 3 mais 1 sobre 3 mais 1 tudo isso de 0 a 1 pessoal esse 3 mais 1 é 4 dá para cortar com esse 4 fica raiz de 5 T mais raiz de 5 T na 4 apenas agora substitui o de cima primeiro raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 vezes 1 a 4 menos 0 porque 0 dentro do D dá 0 e 0 dentro do T 4 dá 0 então vai dar raiz de 5 mais raiz de 5 resposta 2 raiz de 5 tá aí resultado da integral de linha bom mais um exercício calcule a integral onde C é o segmento que une o ponto A ao ponto B vocês note que a curva não está parametrizada nem o intervalo definido então é um segmento de reta e segmento de reta a gente já viu que se parametriza x mais um exercício aqui pra a gente sedimentar AB e y é igual a y1 mais B vezes T tá aí então essa é a curva né agora vamos colocar de novo aqui o A e o B tem que achar o vetor que sai de A e vai até B que é B menos A então o vetor vai ser B que é 2 e 3 menos menos 1 e 0 vetor V vai 2 menos menos dá 3 aqui e 3 menos 0 3 também tá definido quem é o A e quem é o B e quem é o B e aí a curva parametrizada já né x igual x1 é o ponto de partida que é menos 1 mais 3T 3T e y é igual ao ponto de partida que é 0 mais 3T é a curva parametrizada então a curva melhorada vai dar x igual a menos 1 mais 3T e y igual a 3T e o T colocando eu posso escolher agora um deles aqui pra achar o intervalo de variação do T vou pegar esta aqui x igual a menos 1 mais 3T sai de A chega até B e aí ponto de partida né colocando x aqui menos 1 igual a menos 1 mais 3T se eu fizer menos 1 mais 1 igual a 3T T começa em 0 e 2 igual a menos 1 mais 3T 2 mais 1 igual a 3T T vai terminar em 1 tá aí o intervalo está definido do T então T é maior igual a zero menor igual a 1 e a curva curva x igual a menos 1 mais 3T e y igual a 3T ok vamos agora fazer a substituição né que é x y mais 3x ds o ds tem que substituir dentro do x o que é x e dentro do y o que é y ds ds é r' de t dt isso veio né daquela formulazinha de a até b f r de t vezes r' de t dt sabendo que f é isso aqui então vou botar o r dentro do f o r tá aqui curvinha r né r de t vai ser menos 1 mais 3 t i mais 3 t j que aqui está o que eu tenho que fazer ainda eu tenho que substituir x dentro de x e y e também tem que achar o r' aqui derivada de r derivada de r que vai dar 3 e 3 módulo disso vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado se eu fizer vai dar raiz de 18 que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 9 que é a mesma coisa que raiz de 2 raiz de 9 que é a mesma coisa que 3 raiz de 2 então r' de t tá aí achamos agora eu vou passar limpo só o que interessa para tirar o excesso de poluição bom cá estamos já passei a limpo r o resultado que eu achei para o modo de r' o intervalo aqui está a função e agora nós vamos pegar essa função que está aqui e vamos substituir dentro da função r de t o vetor r de t onde o x está aqui na frente menos 1 mais 3t e o y está aqui na frente então vamos contar dentro do x isto dentro do y isto então vamos lá fazendo a substituição integral de 0 a 1 dentro aqui do x vai este aqui menos 1 mais 3t vezes o y que é 3t mais 3 vezes menos 1 mais 3t ok vou fazer assim para destacar bem que tudo isto que eu substituí aqui dentro vai ser multiplicado por r' de t e está aqui 3 raiz de 2 3 raiz de 2 dt agora é só fazer o distributivo aqui integral de 0 a 1 menos 3t mais 9t quadrado e este aqui também menos 3 mais 9t este raiz este 3 raiz de 2 eu vou botar aqui 3 raiz de 2 na frente para não me atrapalhar juntando os parecidos vai ser a 3 raiz de 2 integral de 0 a 1 9t t2 só tem ele este com este dá mais 6t e menos 3t fazendo a integral de cada um deles vai dar 3 raiz de 2 aqui vai dar 9t sobre 3 só somando 1 aqui em cima mais 6t sobre 2 que é este aqui e menos 3t integral de dt 0 a 1 dá para dar uma cortadinha aqui 3 raiz de 2 3t3 mais 3t2 menos 3t de 0 a 1 substitui primeiro o 1 aqui dentro 3 raiz de 2 vou botar aqui 3 vezes 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 pronto se eu substituir o 0 aqui dentro vai dar 0 todos eles vão dar 0 porque todos tem t então 3 raiz de 2 3 mais 3 menos 3 esse 3 com esse 3 vai dar 3 raiz de 2 vezes 3 9 raiz de 2 aí a integral de linha bom calcule a integral de linha ao longo da curva c dada por y igual a 2 raiz de x onde x pertence a 3 o intervalo de 3 a 24 bom primeira coisa vamos parametrizar essa curva eu vou chamar como y está em função de x eu vou chamar o x de t e o y é 2 raiz de t pronto está parametrizado então a curva vai dar r de t parametrizada vai ser ti o primeiro aqui mais 2 raiz de t j j aí curva parametrizada uma coisa que eu vou precisar é da derivada da derivada disso aqui então r de t é ti mais 2 t na 1 sobre 2 j só coloquei assim para poder derivar então a derivada disto derivada de t 1 então vai dar i apenas mais 2 vezes 1 sobre 2 t na 1 sobre 2 menos 1 corta este com este r linha de t i mais 1 t na menos 1 sobre 2 que vai para baixo r linha de t e i mais 1 sobre raiz de t ok e aí eu vou precisar também do módulo disto é raiz de 1 ao quadrado mais 1 sobre raiz de t ao quadrado melhorando isso aqui módulo da derivada vai ser raiz de 1 mais 1 sobre t apenas sim porque aqui corto melhorando aqui vai dar t tirando o mínimo múltiplo comum divide por 1 multiplica da t mais divide dá 1 vezes 1 dá 1 tá aí então r linha de t achamos pra que que achamos isso então vamos passei ali pro sol que interessa aqui que eu achei o r que é módulo né módulo agora vamos substituir f chegar nesse lado de cá dentro da f eu vou substituir a r sabendo que o x é t e o y bom aí se nós olhar bem lá em cima tem só y e ds então integral o intervalo foi dado aqui x pertence de 3 a 24 mas como x é t então t também pertence de 3 a 24 então de 3 a 24 dentro deste y eu ponho 2 raiz de t 2 raiz de t vezes o módulo que eu achei aqui raiz de t mais 1 sobre t dt então substituímos dentro da f o vetor aqui e colocamos aqui também o módulo da derivada vamos agora resolver isso aqui esse 2 vem pra fora de 3 a 24 raiz de t eu vou separar aqui raiz de t mais 1 posso fazer isso isso me possibilita ver a simplificação caindo de uma dura aqui e aí melhorando 2 integral de 3 a 24 t mais 1 na 1 meio e pronto caímos no caso de u na p então este é o caso da integral de u na p de u que é u na p mais 1 sobre p mais 1 mais a constante sabendo que u é t mais 1 e a derivada desse u é 1 dt então agora eu vou substituir aqui pela substituição e por isso que é esse nome método da substituição 1324 u na 1 meio no lugar do t mais 1 eu ponho u e dt em du é a mesma coisa então bota du aqui não tem mais nada para fazer e aí eu posso fazer p mais 1 sobre p mais 1 então vai estar 2u na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1 de 3 a 24 1 meio mais 1 é 3 meios então posso botar 2u na 3 meios sobre 3 meios de 3 a 24 esse de baixo passa invertido multiplicando 2 vezes 2 terços raiz de u na terceira de 3 a 24 de 3 esse 2 passa aqui para dentro quem está na sombra passa para o sol e quem está no sol passa para a sombra é uma propriedade que vocês tem que saber 2 vezes 2 é 4 terços raiz de u é u u é t mais 1 então no lugar do u eu escrevo t mais 1 volta a ser o t de novo de 3 a 24 substitui primeiro o de cima 4 terços que multiplica raiz de 24 mais 1 na 3 menos raiz de 3 mais 1 na 3 agora resolve 4 terços raiz de 25 ao cubo menos raiz de 4 ao cubo então resolvendo aqui dá 4 terços dá raiz de 25 vezes 25 vezes 25 uma vez que é tudo ao cubo menos raiz de 4 vezes 4 vezes 4 porque é ao cubo também então eu fiz isso só para poder usar um artifício de escrever 4 terços raiz de 25 raiz de 25 raiz de 25 que a gente sabe menos raiz de 4 raiz de 4 raiz de 4 raiz de 25 é 5 vezes 5 vezes 5 então vai dar 4 terços 5 vezes 5 vezes 5 menos 2 vezes 2 vezes 2 então é 4 terços 125 menos 2 vezes 2 4 8 125 menos 8 4 terços vezes 117 então dá 4 vezes 117 sobre 3 117 é divisível por 3 117 por 3 dá 3 3 vezes 3 dá 9 sobra 2 7 dá 9 9 vezes 3 27 dá 0 então vai dar 4 vezes 39 e aí 4 vezes 39 39 vezes 4 9 de 86 vai 3 4 vezes 3 12 15 156 eu achei 156 tem a resposta